Apoio com todo vigor a luta das mulheres e compreendo que é uma luta específica e, portanto, ela tem que ser mantida. Como existem especificidades de trabalhadores, especificidades de categorias, as mulheres também têm suas reivindicações à parte e têm problemas com a sociedade, que é uma sociedade nitidamente machista. Portanto, se as mulheres não se organizam em separado, no sentido de ter a sua plataforma, elas não conquistam a igualdade que têm que conquistar. Haja vista que, há poucos anos atrás, a mulher sequer votava. Se nós olharmos no Brasil, há quantos anos isso? Foi em 1936. Em 1937. Imagina. Em 1936. Em 1936. Então, imagina. Em 1936. Você pensar bem, não tem tanto tempo. Há menos de um século, 80 anos. A mulher não votava, imagina. A concepção machista da sociedade, onde a mulher não tinha o mesmo direito de voto do homem. Então, a gente tem que entender a diferença existente por uma sociedade machista. Então, quando se diz que a mulher tem dupla jornada, tripla jornada, recebe menos, é porque é uma concepção de sociedade machista. Por isso, os direitos das mulheres têm que ser conquistados e garantidos em lei, em lei específica. Uma coisa que irrita é quando o homem se compara e fala assim. Então, tinha que ter a lei João da Penha. Poxa, isso é uma ofensa e uma ignorância. Ignorância no sentido de ignorar o problema. É que dói na gente. Tem que ter o João da Penha. Mas quando é que o homem foi explorado pela mulher? Ou quando é que a sociedade foi feminista no mau sentido? Como é a sociedade machista? Nunca. Pelo contrário, sempre foi uma sociedade machista, portanto, opressora das mulheres. E assim é, em algumas partes do mundo, pior, outras melhores, mas prevalece a sociedade machista até hoje. E no Brasil isso também não é diferente. Então, o machismo prevalece. Por isso, tem que ter leis específicas.